Neste acidente, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O caminhão, com uma carga de embalagens industriais, tombou no trevo da BR-158 em frente a Guepardo. O corpo de bombeiros também esteve na ocorrência. O motorista do caminhão, Valmor Bassani, de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, não se feriu e contou como foi o acidente. Vi um carro pequeno no sentido contrário, a luz alta, eu fiquei cuidando, observando o chão por causa da luz alta e quando viu estava fora e planchou, caiu na outra pista. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. O trânsito ficou interditado por várias horas no local, inclusive para acesso à rua Ivaí.